Com o desenvolvimento cada vez mais dos jogos eletrônicos, hoje nós estamos presenciando um fenômeno que é um fenômeno mundial, que é a dependência, a dependência por esses jogos. Tanto que a Organização Mundial de Saúde, ela está reconhecendo oficialmente que essa dependência se transformou em um transtorno, um transtorno que está acometendo crianças, adolescentes e adultos. Quando se fala em dependência química, é o adicto da dependência química nas drogas. Adicto também esses meninos, esses jovens, essas jovens que não largam o videogame? Isso. Por quê? Porque o efeito sobre o nosso cérebro, ele vai ter algo semelhante, como se fosse uma droga. Então, é uma droga psicoativa, ela faz um efeito no cérebro que tem consequência comportamental. No entanto, nos jogos eletrônicos, é semelhante a dinâmica de funcionamento do nosso cérebro. A criança sempre vai necessitar mais, mais e mais. Você tem uma estimativa? Lá na nossa clínica escola da faculdade Estácio, nós temos 30% das crianças que estão em tratamento com dependência a videogames e jogos eletrônicos. O adicto de drogas, aquele adicto que está na dependência química, ele é um negacionista por excelência. Esses jovens também, que são adictos dessa dependência de jogos eletrônicos, eles também negam, mesmo todo mundo observando que eles estão naquela dependência? Perfeito. Ele sempre cria uma desculpa para usar o celular, o smartphone ou o computador. Sempre, sempre. É o não reconhecimento que é um sintoma. Agora, nós temos consequências. Quais são as consequências? Ansiedade, depressão, inclusive, também efeitos da abstinência, que é o processo ansioso contínuo. O autista vive lá no seu mundo. Esse tipo de dependência também se fecha em grupos ou até mesmo na solidão do quarto, em si mesmo, andando-se naqueles jogos. Isso também tem uma correlação aí, não? Tem uma correlação por quê? Porque ele pode se fechar no seu mundo, no seu quarto e fica o dia todo. Ou pode estar jogando em grupos, mas sempre com uma relação virtual. Nós atendemos um caso recentemente de um adolescente, lá na clínica escola da Estácio, onde ele usava fraldas para não ter que ir ao banheiro. Um adolescente de 17 anos colocava fralda à noite e passava a noite toda jogando. Então, isso demonstra o grau de comprometimento mental que hoje nossas crianças e adolescentes estão enfrentando. Agora, também nos chama a atenção e preocupa, com certeza, especialistas e devem preocupar familiares, é aquela participação em jogos violentos. Jogos violentos têm um efeito drástico na vida de uma criança, drástico. Principalmente, hoje em dia, que crianças com 6, 7 anos de idade estão jogando jogos de adultos. Esses jogos violentos, eles criam uma alteração comportamental. É importante que os pais fiquem atentos e a atenção dos pais é justamente para ajudar e para coibir que essa criança passe muitas horas no celular e olhando que tipo de jogo ele está praticando. Se chega a diagnosticar como um transtorno compulsivo, aí vem a pergunta que todo mundo está aí fazendo. Tem tratamento com resultado de cura? Perfeito. O tratamento para toda compulsão requer, primeiro, se afastar do jogo ou daquele objeto onde ele está com uma certa fixação, com uma certa compulsão. Segundo, ele precisa do acompanhamento psicoterápico. E terceiro, em alguns casos, é necessário trabalhar com um psiquiatra para uma interação medicamentosa. Por quê? Porque o nível de ansiedade é altíssimo, altíssimo. Agora, para a gente fechar com chave de ouro esse tema tão importante e tão profundo, o aconselhamento de um técnico, de um especialista, principalmente para os pais, as mães e os responsáveis pelos cuidados e o tratamento e a atenção que devemos ter com essas crianças e esses adolescentes. A TV, mas sempre há uma reportagem de utilidade pública e essa é uma instrução para os pais, para os familiares. Se o seu filho passa horas no quarto jogando, se o seu filho passa horas no computador, procure ajuda. Se inscreva no canal, se inscreva no canal.